Olá, quinto ano. Boa noite, boa noite, famílias. Hoje é quinta-feira, nossa quarta aula. Vamos hoje estudar com três livros, onde iremos estudar com o nosso livro de ciências, atividades de reforço e língua portuguesa. Vamos deixar na mesa de estudo língua portuguesa e atividades de reforço. E vamos iniciar nossa aula com ciências, onde vocês vão abrir na página 66, que corresponde ao corpo humano. O corpo humano é formado por três partes, cabeça, tronco e membros. Na cabeça temos o cérebro, que é responsável por todas as ações do nosso corpo. E também na cabeça temos os óculos do sentido, como a visão, que são os olhos, o olfato, que é o nariz, o paladar, a boca e a audição, os ouvidos. Não é isso? Ou seja, lembra? Temos o tronco. No tronco temos o tórax, que fica o coração e os pulmões. E temos o abdômen, que no abdômen, essa região, nessa parte daqui, temos o estômago, o fígado, o intestino, a bexiga e os rins. E temos os membros, que são superiores, os braços, e inferiores, as pernas. Os superiores são os braços, os cotovelos, os punhos e as mãos. Os inferiores, as pernas, as coxas e os pés e o tomozeiro. Vamos agora ler todo o assunto e prestar atenção. Já conhecemos, temos a noção de como é formado o nosso corpo, não é isso? Vamos iniciar nosso assunto, o corpo humano. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Trabalha dia e noite, sem parar, para manter as nossas necessidades vitais, como digerir alimentos, obter oxigênio, excretar substâncias indesejadas, etc. Costumamos dividir o corpo humano em três partes principais, que a Janeira acabou de explicar. Cabeça, tronco e membros. Vamos conhecer um pouco sobre cada parte. A cabeça é constituída pelo crânio e pela face. Nela encontramos os olhos, o nariz e a boca. Dentro do crânio temos o cérebro. Ele é o grande responsável pela nossa capacidade de pensar. E é, graças a ele, que podemos coordenar diversas atividades, como andar, falar e nos equilibrar. Ou seja, o cérebro é o responsável por todas as nossas ações. O tronco é composto pelo tórax e o abdômen. Dentro do tórax encontramos o coração e os pulmões. Lembra que o dia de janeiro falou. No abdômen encontramos os órgãos como o estômago, o fígado, os intestinos e os rins. Os membros deixam preso o órgão trônico e eles são classificados em superiores e inferiores. Os membros superiores são formados pelos braços, pelos cotovelos, pelos antebraços, pelos pulsos e pelas mãos. Os membros inferiores são formados pelas coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. No livro de vocês, terá a imagem do corpo humano todo detalhado, onde vocês vão observar a parte do crânio, que fica a face e temos o pescoço, tórax, a região do tórax. Usa o braço, abdômen, cotovelos, antebraços, pulso e mão, que são os membros superiores. Depois temos a coxa, joelho, perna, pé e tornozelos, que são os membros inferiores. Preste bastante atenção e depois observe todas as partes do nosso corpo humano, entendeu? Vamos agora responder nossas atividades. A primeira questão diz assim, complete as frases. O nosso corpo é uma máquina perfeita, trabalha dia e noite, sem parar, para manter as nossas... Quando lemos no livro, diz que ele é uma máquina perfeita, que trabalha dia e noite, sem parar, para manter as nossas necessidades vitais, não é? Então, vamos completar com a resposta correta. Vamos agora ler. O nosso corpo é uma máquina perfeita, trabalha dia e noite, sem parar, para manter as nossas necessidades vitais. Letra B. O corpo humano é dividido em três partes principais. Quais são? Cabeça, tronco e membros. Temos a resposta na figura que ele colocou no quadro. Então, é formado pela cabeça, tronco e membros. O tronco é constituído pelo... Temos no livro. Se vocês vão lembrar da explicação, sabe sim. O tronco é composto pelo... Tórax e o abdômen. Tórax e o abdômen. Na letra D, diz assim. Os membros podem ser... Os membros, eles podem ser superiores e inferiores. Ou... Inferiores. Nossa segunda questão. Responda as perguntas abaixo. Letra A. Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça? Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça? Vamos pesquisar na página 62, que diz assim. 66, perdão. A cabeça é constituída pelo crânio e pela face. Quais são as partes que constituem a cabeça? As partes que compõem a cabeça são o crânio e a face. Muito bem. Muito bem. Obrigado. E a face. Letra B. Qual é o óculos localizado dentro do crânio que é responsável pela nossa capacidade de pensar? Qual é esse óculos que é responsável pela capacidade de pensar? É o... Cérebro. Cérebro. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Cérebro. 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 Quais as partes que compõem os membros inferiores? Vamos lá. Observe. Tia Sonida vai copiar e no final vamos ler. Cérebro. 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 Quais as partes que compõem os membros inferiores, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés? D. Cérebro. Quais são os principais órgãos do tórax? Quais são? Temos no abdômen, encontramos os órgãos como? No abdômen. E a janelite. No abdômen, temos o estômago, o fígado, o intestino e o tórax. E do tórax, encontramos dois, é o coração e os pulmões. Muito bem. Até dia. Muito bem. Não abdômen. Até dia. Tinha. Tinha. Amém. Vamos memorizar e vamos ler todas. O dia de janeiro faz a pergunta e iremos responder. Letra A. Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça? Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça, o crânio e a face? Muito bem. E. Qual é o órgão localizado dentro do crânio que é responsável pela nossa capacidade de pensar? Qual é o órgão que é responsável pela capacidade de pensar? É o cérebro. Muito bem. E letra C. Quais são as partes que compõem os membros inferiores, coxas, joelhos, pernas, tornozeiros e pés? D. Quais são os principais órgãos do tórax? Os principais órgãos do tórax são o coração e os pulmões. Terceiro. Marque com X as afirmativas corretas e corrija as erradas. Vamos marcar um X nas corretas. Após marcar um X, iremos corrigir as erradas. Na primeira diz assim, é na face que estão os olhos, o nariz e a boca? Sim. Então, sei que a primeira está correta. Segunda diz assim, o tornozeiro está localizado nos membros inferiores? Sim, está correta. Terceira. O estômago, o estômago e os intestinos são os únicos órgãos localizados no abdômen. No abdômen só temos o estômago e os intestinos. Não, temos o fícaro, os rins, não é? Sabemos que essa está errada. A quarta. O pescoço encontra-se situado entre a cabeça e o tórax? Entre a cabeça e o tórax? Sim, está correta. Marcamos. A quarta. E temos a quinta. Os membros inferiores são formados pelos braços, antebraços e pelas mãos. Os membros inferiores, as pernas são formados por braços, antebraços. Não, está errada, né? Então, iremos corrigir a terceira e a quinta. Vamos copiar da maneira correta, onde diz que o estômago e o intestino são os únicos órgãos localizados no abdômen. Não, no abdômen encontramos o estômago, o fígado, os intestinos e os rins. Vamos corrigir. Vamos lá, nossa terceira questão. Marcamos as alternativas corretas, que são, é na fase que estão os olhos, o nariz e a boca. O tornozorio está localizado nos membros inferiores, o pescoço encontra-se situado entre a cabeça e o tórax. Essas são as alternativas corretas. Agora, vamos corrigir. O estômago e os intestinos são os únicos órgãos localizados no abdômen. Não, não é? E também, vamos corrigir. Os membros inferiores são formados pelos braços, antebraços e pelas mãos também não. A resposta correta é... Dentro do abdômen encontramos diversos órgãos como o estômago, o fígado, os intestinos e os rins. E não como estava na alternativa, dizendo que seria só o estômago e os intestinos. Não, temos mais, não é? Fígado e os rins. A outra, os membros inferiores são formados pelos braços, antebraços e pelas mãos? Não. Os membros superiores são formados pelos braços, pelos colombeiros, antebraços, pelos pulsos e pelas mãos. Nossa quarta questão. A quarta questão diz assim, leia o texto. Em seguida, circule as partes do corpo que fazem parte da cabeça. Vocês vão circular as partes do corpo que fazem parte da cabeça. Vamos ler. O corpo, o corpo, o corpo, o corpo, uma pera. O corpo, o corpo, o corpo, o corpo, como um V, ao contrário, as pernas, o corpo. Um olho de mico, olho, o outro de gato, o nariz, são dois pinos, nariz, as orelhas e o rato, orelhas, as mãos, duas luvas, a boca, um traço, boca. E antes que esqueça, o cabelo, um chumaço, cabelo, mas quanto defeito, que parco, pescoço, um braço é mais curto, uma perna, só osso. Enfim, um desenho, e nem acredito, como foi que criei o homem palito. Ou vocês observaram que o dia de janeiro pronunciou umas vezes a palavra rosto, olho, nariz, orelhas, boca e cabelo, porque são as partes que ficam na nossa cabeça. Como o livro dizia na quarta questão, circule as partes do corpo que fazem parte da cabeça, quais foram elas no texto, rosto, olho, nariz, orelhas, boca e cabelo. Vamos agora ler a página 68, que corresponde ao assunto, a célula. É o tempo de que a janeiro ia organizar o quadro. Em ano e quinto ano fizeram a leitura sobre a célula, sabemos que as células são pequenas partes vivas que formam o nosso organismo. Vamos ler o assunto que fala sobre célula e vamos prestar atenção para responder nossa atividade, tá certo? A célula, o corpo, na maioria dos seres, é formado por milhares de pequenas partes vivas, chamadas células. As células são estruturas que formam o nosso organismo. Há em uma pessoa milhares de células que desempenham várias funções. Elas são tão pequenas que não conseguimos observá-las a olho nulo. Para isso, utilizamos um microscópio. Alguns seres vivos podem ser formados por uma única célula. São os unicelulares, exemplos, as amebas e as bactérias. Eles são formados por uma única célula, que são chamados unicelulares. Já os pluricelulares, são exemplos de animais e das plantas, que são formados por vários tipos de células. As células podem ser dois tipos diferentes. Células eucarióticas e células procarióticas. As células eucarióticas, que são células encontradas nos animais e vegetais. E as procarióticas, tipos de células que são encontradas nas bactérias. São das bactérias. Temos a imagem da célula eucariótica e da célula procariótica. Observem as imagens. As células eucarióticas são bem maiores que as células procarióticas. E apresentam uma estrutura mais organizada, enquanto os seres procarióticos. Procarióticos são mais simples. Ou seja, as células eucarióticas, elas são maiores. E apresentam uma estrutura mais organizada do que as células procarióticas. Geralmente, as células são formadas por três partes. Núcleo, membrana plasmática e citoplasma. Essas são as três partes que, geralmente, uma célula é formada. Núcleo, membrana plasmática e citoplasma. Cada parte com sua função estabelecida. Núcleo é a parte responsável pela reprodução da célula. Membrana plasmática. Envolve e protege a célula. Citoplasma armazena substâncias necessárias para a sobrevivência da célula. Vamos observar. A membrana, ela envolve e protege a célula. Na imagem de vocês, observem que existe uma camada protetora. O núcleo, ele é a parte responsável pela reprodução. Já o núcleo, ela é a parte que vai ser responsável pela reprodução da célula. Observem a imagem. E, por fim, temos o citoplasma, que ele armazena as substâncias necessárias para a célula sobreviver. No núcleo das células, existe o DNA, que é responsável pela transmissão das características hereditárias entre os seres vivos. E é ele que define nossa cor de pele, cor dos olhos, nossos cabelos, etc. Vejam, a seguir, alguns tipos de células encontrados no corpo humano. Temos as hemácias ou glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, células nervosas ou neurônios. Hemácias ou glóbulos vermelhos, células existentes no sangue, cuja principal função é transportar o gás oxigênio para todas as outras células do corpo. Glóbulos, glóbulos brancos, células que também estão presentes no sangue e têm como tarefa defender o organismo de infecções. Observe na imagem abaixo, um glóbulo branco atacando uma bactéria invasora. Células nervosas ou neurônios. Células do sistema nervoso, responsável pelas nossas sensações, quando sentimos fome, seios, cheios, sonhos, dores e outras sensações. Tudo isso acontece a partir de estímulos produzidos pelas células do nosso sistema nervoso. Vamos agora para a página 70. Agora que você já conhece algumas células do nosso corpo, vamos conhecer um pouco mais sobre o microscópio. Equipamento que permite ampliar uma estrutura não visível a olho novo. O microscópio foi uma invenção dos cientistas e pesquisadores de antigamente, por volta do século XVII, que usavam lentes de aumento para melhorar a visão em suas pesquisas. Os primeiros microscópios criados eram simples e possuíam uma única lente que permitia uma melhor ampliação da estrutura a ser observada. Observe o modelo do primeiro microscópio criado. Vocês vão observar aí no livro. E agora vamos responder nossas atividades. O primeiro diz assim, responda as questões abaixo. Letra A, o que são células? E aí, o que são células? São pequenas partes vivas que sobrevivem, que formam o nosso organismo. E também, o que a gente colocou no quadro. Já. O que são células? São pequenas partes vivas que formam o nosso organismo. Na letra B, diz assim, como são chamados os seres vivos formados por uma única célula? De exemplo, os seres que só têm uma única célula são chamados unicelulares. Muito bem. Exemplo, temos as amêndoas e as bactérias. Não é isso? Muito bem. Quais são os seres que só combate por uma única célula? Unicelulares e, exemplo, as bactérias ou as amêndoas, que lembram do nosso assunto. A letra C diz assim, qual é a diferença entre uma célula eucariótica e uma procariótica? As células eucarióticas são maiores que as células procarióticas e apresentam uma estrutura mais organizada, enquanto as células procarióticas são bem mais simples. As eucarióticas, elas são maiores que as células procarióticas e elas apresentam uma estrutura mais organizada que as procarióticas. As procarióticas são mais simples. Vamos agora para a nossa segunda questão. Escreva nomes de algumas células que formam o corpo humano. Vamos para a página 69, onde temos as células hemácias ou globos vermelhos, globos brancos e células nervosas. São algumas das células que formam o corpo humano. Quais são elas? Algumas hemácias, globos brancos e células nervosas. Terceiro, escreva V para verdadeiro e F para falso. A maioria das células é formada por três partes. Núcleo, membrana e citoplasma. Muito bem, verdadeira. O núcleo da célula é a parte responsável pela reprodução da célula. No núcleo, ele é responsável pela reprodução da célula. Está correto. A terceira diz assim, o citoplasma é responsável por envolver e proteger a célula? Não, o citoplasma, ele armazena substâncias necessárias para a sobrevivência da célula. Então, está falso. Ele armazena substâncias. Não é responsável. É na membrana plasmática que localiza o núcleo humano. Na membrana plasmática, é uma membrana que envolve e protege a célula. Não é, então está errada, falso. Nossa quarta questão diz assim, pesquise e desenhe no quadro abaixo um microscópio e se descreva qual é a importância desse objeto para a célula. Vocês vão pesquisar a imagem de um microscópio e vão desenhar o quadrado que está no livro de vocês. Após desenhar, irão fazer a pesquisa para que serve esse objeto para a ciência. Tia Jaleide fez a pesquisa e vai copiar. Então, enquanto Tia Jaleide está copiando, é o tempo de você sinalizar o desenho. E no final, vamos ler para que serve um microscópio, está certo? Tia Jaleide. 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 Amém. 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 de vocês, mas temos a primeira imagem que se refere à membrana plasmática. Na segunda imagem temos um núcleo conseguindo a seta e observa aqui um núcleo, essa célula picou um rosê, um rosinha mais claro na imagem do livro de vocês. E após a terceira célula temos o citoplasma, que ela já é um pouco maior, então temos o citoplasma. Na sexta questão vocês vão pegar o caderno de ciências de vocês, colocam a data e também o nome do assunto e vocês vão escolher o tempo de célula humana, pode ser esses que têm o segundo quesito, que estão na página 69 da segunda coluna e vão fazer uma pesquisa sobre ela. Vocês vão fazer, pode ser um cartaz, pode ser também escrito, outras informações sobre a célula que vocês escolheram e vão desenhar e colorir. Fazendo essa pesquisa vocês já realizaram a sexta questão, pois ela tem que estar pedindo para ser realizada em trilho. Como não podemos, vocês vão responder dessa maneira, tá certo? Quinto ano. Finalizamos nossa aula de hoje na sala de aula, onde vocês vão continuar em casa fazendo o praticando. Vocês vão pegar o livro de reforço na disciplina de ciências, abrir na página 191 a 194, responder os assuntos sobre as atividades dos assuntos que estudamos hoje, que foi o corpo humano e a célula, não foi isso. Muito bem. Após finalizar o livro de reforço na disciplina de ciências, vocês vão pegar o livro de língua portuguesa na página 137 e 138, vão ler atentamente o texto e vão responder. Finalizamos nossa aula, espero que vocês estejam em casa se protegendo, além do uso da máscara também do álcool em gel e lavando bastante as mãos, com todo o cuidado devido e sabemos que estamos acompanhados da proteção de papai do céu, que é a principal, não é? Até amanhã e fiquem todos na paz.